Se eu te tivesse aqui, se eu te pudesse ver Se eu te tivesse aqui, saberia o que fazer Virei com o teu amor, de onde nunca viajai Tudo isso imagerei Porque te sinto, e te presinto, farei o melhor Vejo uma estrela, vai durar para sempre E vejo um mundo, para nós de frente Tudo isso é mais do que eu É um relento Tudo para mim, pode parecer já tem tudo o que quer Dá para pensar aqui, o que eu já vi de melhor Geringonça já tenho a potes Há cá isto e aquilo e mais Engenhocas que tais, são aos lotes E depois, não estou bem Quero um mar Com as filhas, só nadar Quero andar E tudo saber, um bom livro ler Fazer perguntas e ter respostas O que é o fogo e o que faz, faz queimar Vês Não sei porquê É que a razão Nem sempre venço o coração Vai ser assim Espera por mim Fora do mal Magnífica estarei Que divinal eu ficarei Tudo vai sair de acordo com o que previei eu Ficarei com essa alma e o oceano será meu Para mim és tudo És a luz de um fulgor assim És a canção que eu canto Meu amor, minha Melody O mar estamos nós Com o coração na voz Vinda de mim, não sei como foi Terra e mar juntou os dois E este é todo o teu mundo Da terra e do mar sem fim Eu quero tocar-te Melody És a canção És assim És tu Se não me escuta Embora me ouça Não pode compreender Ele só me olha Mas não acredita Que pode deixar-me ser Algum amor Eu ficará melhor E há momento algum O sorriso é maior É só um tumor Sempre a melhorar Precisa de amor Eu não posso ignorar Lá, 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 Esperem, que recordação Sei esta canção Lembro-me de estar sobre o luar É bom, concordo Que também cantava Sob o céu azul sem fim Eu lembro-me tão bem Da minha linda mãe E lembro-me do amor Tu bem tentaste até ao fim Mas nada resultou Fizeste tanto e mesmo assim Apenas começou Seja na terra ou no mar Há uma família que tens de ajudar Acabam-se os problemas Se eles puderem ver Que o amor que tens Os faz viver Meus avós ancestrais Agir bem é o que eu quero mais A família não vou desonrar Nem meu pai envergonhar Mas também Será este o meu papel Oh, quem és tu aí A olhar para mim E se o meu reflexo for O que só eu sei O sol não chega não Precisa do outro Com palma só estação Primeira lição O céu Tu és doce Voa o bambu Flexível ao ar Calma vou e em paz Pois sei quem sou Não faz mal ter medo ver Primeira lição Uma coisa eu sei Que tudo vencerei Disseram-me Que pouco era o meu valor Eu quis contrariar E agora partilhar Palavras simples Ao vosso dispor A vozinha que vos vai Guiar e muito mais E o dia vão vencer E tão mais fortes Sei que são Fortes Sei que são Vão conseguir É só reagir E assim mostrarão Tão mais fortes Vossas são Tanto que eu rezei Sem ter provas De alguém ouvir E cá dentro Uma canção Que não sei definir Quando acreditas Há um milão Um sonho bom Não vai morrer E os milagres Estão para chegar Estão para chegar Se acreditas Vais conseguir Vais conseguir 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 Mas só acreditas Mas só acreditas Venham todas Então Sobre as montanhas E o mar Mais além Onde as memórias estão Eu serei Livre nesse lugar E por isso Juntem-se a mim Não importa De onde possam vir Corações a brilhar Não nos vamos perder Vamos 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 Juntem-se então Todas vós Não importa O que possam Juntem-se a mim As estrelas A lua Vão de vos Embalar Vejam fiois a quem sou Vão ver os livros De tempo que eu tiver Vou pintar outra vez E tudo irá caber E vou-me pentear Pentear e pentear Sempre aqui presa Neste lugar Eu vou sonhar Pois vai sonhar Pois vai sonhar Pois vai sonhar Com lanternas flutuantes a brilhar E cada hora uma aventura Pois na torre que tortura Tal como vós também Eu vou sonhar Estou aqui Olho bem as estrelas Estou aqui Finalmente a ver É tão claro Agora eu sei Que é onde eu vou viver Vejo-a longe perfeitamente E o nevoeiro passou Vejo-a longe perfeitamente Esta noite o céu Amor Me conheci Mentia Roubava E o seu plano eu vi Não me agradava Quando ele se apaixonou Tão querido Estranhei Será que ele mudou? Foi o que pensei A família está tão mal Tudo está a complicar Tu tens de ser leal A te ver-te arriscar O perigo é iminente Tu não irás parar Decidi Arriscar Arriscar Aqui estou Na quieta vida Sempre igual Não é o melhor Todos são Todos são Calmos como a vida Acordar E ser E o badeiro com o pão Já lá vai O pão caseiro para vender Cada dia sempre igual Muito simples e banal Neste mundo especial Bom dia Bom dia, Bela Bom dia, Messia Como vais-te? À livraria Acabei uma história fantástica Sobre um pé de feijão E um óculos Que bom O mundo é mais do que esta vida Sem que eu rezei Sem ter problemas Já me ouviu E cá dentro Uma canção Que não sei definir Já roubamos pontos Sem saber Só há sentido E os milagres E os milagres Sem ter chegado Se a que me deixe Mais conseguir Mais só a que me deixe Mais só a que me deixe A cada um 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 Obrigado.